Olá, você! Que bom te ter aqui novamente para que possamos continuar essas nossas conversas, nossas reflexões sobre a leitura. Mas antes de começarmos com o vídeo de hoje, eu já te peço para que tu dê o teu like aqui e te inscreva no canal, porque ajuda muito nessa nossa proposta. E para começar então o nosso vídeo de hoje, nessa nossa temporada sobre leitura, nós vamos falar da autora Michelle Petit, que traz pequeno no nome, mas grandes contribuições para as pesquisas sobre leitura. As suas investigações em especial tratam da importância da leitura na reconstrução da sua identidade e também na grande importância dos espaços para leitura. Então, vamos conhecer hoje Michelle Petit. Então, para começarmos a nossa fala sobre as visões de leitura dessa autora em específico, nós vamos trazer algumas colocações do livro A Arte de Ler. Deixo aqui do ladinho como sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar na obra e nas colocações da autora. Mas para iniciar então, neste próprio livro, nessa própria obra, a autora traz uma questão bastante interessante sobre a leitura, onde ela diz da importância para a reconstrução da identidade de um indivíduo após uma perda, um luto, enfim, situações agravantes, né? Situações complicadas, situações difíceis que possam vir a desconstruir o indivíduo na visão de si mesmo e do sentido de sua vida. Nesses momentos angustiantes, a leitura tem suma importância para uma reconstrução desse indivíduo e da sua visão de vida, de mundo e de si próprio. Partimos então para a nossa reflexão. Continuando desse pensamento, ela traz então da importância de como se dá o processo inicial de leitura. Segundo a própria citação da autora, a arte de ler mais se transmite do que se ensina. E ela ainda coloca que essa transmissão frequentemente começa no seio familiar, onde nós observamos um pai, uma mãe, um familiar mergulhado nos livros. E com isso, muitas vezes, o tema, o assunto das conversas familiares acaba sendo sobre algum livro lido. E aí que inicia esse processo. Ou seja, segundo a própria autora, se chegamos a ler, é graças ao afeto discreto de um mediador, nesse caso familiar, que pelo gosto, pelos livros, acaba nos encantando e nos trazendo para o mundo da leitura. Vemos aí novamente a importância do mediador de leitura. E sobre essa questão da mediação, os mediadores, a autora ainda nos traz o seguinte, que aqueles mediadores de leitura, professores, bibliotecários, fomentadores de leitura, eles que acabam por trazer experiências diferenciadas sobre a leitura, muitas vezes em sala de aula, e estes carregam em suas costas uma bagagem, muitas vezes enorme, de histórias que ainda irão ser contadas para tantas crianças e até adolescentes dentro do seu ambiente de trabalho, dentro destes espaços possíveis de leitura. Vamos agora trazer uma reflexão acerca dos espaços de leitura. A autora Michelle Petit nos faz uma provocação, lembrando que, desde a mais terra-idade, todo menino e toda menina é protagonista da construção do seu conhecimento. E assim, pensando desta forma, é preciso rever os espaços de leitura. Vamos pensar aqui nos espaços dentro das escolas. E ela nos traz ainda essa provocação, que o espaço de leitura deve ser um espaço de liberdade, uma terra de liberdade, onde os alunos possam adentrar esse ambiente, livres para experienciar, vivenciar, que não fique atrelado apenas ao rendimento escolar. Ela traz ainda que os espaços de leitura devem ser espaços em que o indivíduo encontre a si mesmo, encontre vida nas palavras, possa descobrir-se num espaço de compartilhamento, onde ele possa manusear, descobrir, usufruir dos livros sem nenhum pudor. Aqui é um momento bastante importante dessa nossa reflexão. Pense comigo e com a autora. No momento em que o adulto impõe à criança a forma que ela deve se comportar nos espaços de leitura, ou seja, qual é o bom jeito de ler, a criança acaba se submetendo à autoridade dos textos, vendo-os como algo que lhes é imposto e que deve prestar contas. Dessa forma, essa experiência da criança com os livros dificilmente vai permitir que as leituras entrem na sua vida e que façam parte dela de uma forma agradável, de uma forma gostosa. Assim, podemos compreender, através de Michel Petit, que a experiência de leitura, para que faça parte da voz e do pensamento do indivíduo, ela precisa de espaço e de liberdade para ser construída, além das mediações, com afeto e discretamente, que vão semear aquele gostinho pela leitura para que possamos carregar para a vida esse hábito. Hoje, então, foi possível conhecer um pouco da obra A Arte de Ler, de Michel Petit, aquela indicada lá no início. E para o próximo vídeo, nós vamos continuar sobre essa reflexão. A diferença é que nós não vamos focar só na autora Michel Petit, mas vamos trazer algumas reflexões acerca da obra Ler o Mundo. E a partir deste título é que vamos fazer as nossas próximas reflexões. Eu te espero lá. Não perde, hein? Tchau, tchau!